Eu quero jogar futebol, você quer com seus amigos? Também. Eu quero, mas faz tempo que eu não tô jogando. É, paciência. Minha filha tá louca pra andar de bicicleta com as amigas, mas ela não tá andando. Ela tá louca pra voltar a fazer natação, mas ela não tá fazendo. Eu acho que o mundo inteiro abriu mão de muita coisa, né gente? Se todo mundo tá fazendo festinha, tá fazendo brincadeirinha, o que o Neymar vai fazer é ridículo, é lamentável. Agora tão falando que a festa não é do Neymar. Não é do Neymar aqui, ó. Não é do Neymar aqui, ó. Tem um monte de parceiro meu que foi chamado. É do Neymar sim. Aqui que não é do Neymar, ó. E o Neymar é referência pra molecada assim. Ah, mas o que ele faz fora de campo é problema dele. Concordo que o que ele faz fora de campo é problema dele, mas ele é exemplo pra molecada. Ele é exemplo pra molecada, porque ele tinge o cabelo, a molecada tinge igual. Ele corta moicano, a molecada corta igual. E se ele reúne um monte de gente, se ele joga a bola, a molecada se acha no direito de fazer. Eu não vejo Messi fazer, Cristiano Ronaldo fazer, Hamilton fazer. As pessoas públicas que são exemplas, elas têm que ser referência. E elas não são. E o Neymar, alguns meses atrás, postou um vídeo assim, pras pessoas da saúde, ó. Hipócrita. Seu hipócrita. E essa cambada de paga-pau que vai pro inferno com ele. Assina embaixo, Márcio Espímpulo. Em responsabilidade total o que vai acontecer, por se tratar de uma referência, como muitas outras referências também estão fazendo algo parecido que o Neymar tá fazendo. Então, gente, mão na consciência. E vamos lutar pela vacina, de verdade. Mais de 50 nações já começaram a vacinação, Márcio Espímpulo. Aí você vê o presidente jogando bola. E o Brasil, o presidente falou que os laboratórios deveriam correr atrás do Brasil pela população que o Brasil tem. E o mundo, né, senhor presidente? Virou briga política de um com o outro e tal. Enquanto isso, não tem gente, não tem leito pra ser atendida as pessoas. Tudo bem que as pessoas também estão pisando na bola, Favara. Indo viajar, indo pra festa, indo pra bar. Tem um monte de gente pisando na bola. Mas guerrinha política, enquanto isso, as vidas estão indo embora. Ó, mas peraí. Nada justifica você ir pra festa, você ir pra um lado, pro outro, jantar. Almoçar fora, né? Mas festa com mais de 50, 100, 200, 300, 400, 500 pessoas. Aí é um abuso, né? Aí é um abuso. E o pior disso, Favara, são os idiotas nas redes sociais. Que chamam os outros de... Ah, seus invejosos, vocês queriam estar na festa do Neymar. Não, dessas tantas pessoas que vão estar lá, podem dividir o mesmo ambiente de trabalho, o transporte público com você aí do outro lado. E você infectar teu pai, tua mãe. E você perder pessoas queridas por causa da festa de outras pessoas e não é momento pra fazer festa. A gente queria tanto ir pra... Queria tanto estar lá, que hoje de manhã eu tava conversando com o Márcio Espímpulo. Aqui não tem nenhum santinho, não. Não tem nenhum bonzinho, não. Eu saio pra jantar, mas eu tô saindo com todas as precauções necessárias. Tento, pelo menos, me proteger ao máximo. Não tem nenhum santinho. Mas você não reúne quinhentos pra jantar. Mas a gente tava conversando hoje de manhã de ir pra Aparecida. E a gente falou, não, a gente vai se reunir com os nossos pais em dia 31. Então é melhor evitar nesse momento você fazer uma viagem como essa. Então, cara, é colocar a mão na consciência, meu. Tira o pé um pouco. Tira o pé, meu. Tira o pé. Os hospitais estão abarrotados, entendeu? Final do ano vai ser um negócio assim assustador o que vai acontecer. Se você vai se reunir, tem aqueles números, né, de não passar de 10 pessoas. Todos os cuidados necessários. Então, gente, vamos tomar cuidado. Alguém tá perguntando por que nós não falamos até agora, pelo menos no programa de hoje, da mega balada do Neymar. Primeiro que nós já falamos. Eu não fui convidado, Flávio. Já falamos. Eu fui, fui. Já falamos. Não no programa de hoje, mas já falamos e falamos ao longo de toda a programação que foi uma decisão absoluta, na minha opinião, e parece que todo mundo concorda também, uma decisão absolutamente errada do Neymar. Mais uma, né? No meu caso, eu acho que ele faz muitas. Mas mais uma decisão errada. Não contou, ou se contou. O Bampeto até nos bastidores me falou, vou na eleição, você tá equivocado. Alguém deve ter falado. É que ele não ouve. É outra conversa. Mas então, na minha visão, é o seguinte, não teve alguém integrante do staff que tenha pelo menos dito pra ele assim, parça, é melhor não. Só isso. Pra você pensar, porque você não erra nunca. Mas dá uma pensadinha. E eu achei que... E o Bampeto acha que não. Acho que pelo menos alguém falou pra ele. Eu acho que alguém falou. Falaram. Falaram. Alguém falou. Falaram e infelizmente foi o que falou. Como já falaram pra mim também, alguém fala. Não fica todo mundo. Não só alguém, vários falaram. Então, atenção, e o Diogo acaba de me dizer que alguns dos patrocinadores dele chegaram a... Estão discutindo possibilidades até de mostrar publicamente o desagrado e alguns até de cortar o patrocínio. Eu só tô falando tudo isso porque não é possível... Hoje o PVC... Escreve no Globo, né? O PVC fala uma coisa que é uma verdade. Fala assim, olha, o Neymar com essa decisão e com essa repercussão internacional alimentou ainda mais a antipatia que as pessoas têm por ele e que é uma pena pro volume de futebol que ele joga. Claro. Tá certo? Quer dizer, já teve coisas anteriores. A própria votação, a gente já falou aqui, a favor do Neymar, dizendo que, olha, jogar a bola ia aparecer em nove. Aí foram dar uma olhada lá, o Vampeta que fica madrugada toda checando as coisas lá, só dois ou três da bola que votaram nele. O pessoal não vota. Ele chegou em nono porque teve aqui votação das pessoas, daqueles que votam pela internet. Quer dizer, será que ninguém fala isso, cara? Aí vem, nós estamos com quase 200 mil mortos, o cara faz uma festa dessa. Ele, esse tal de Carlinhos Maia aí, não sei como um cara desse pode ter 30 milhões. Ele deve ter os méritos dele, mas 30 milhões de inscritos e o cara faz uma lambança dessa. Puxa vida, cara, não tem um cara que fala pra eles, nós estamos falando de mortes, de pandemia, de sofrimento, de hospital, de UTI. Não é opinião vermelha ou verde, não é nada disso. E o cara faz e não interrompe. Aí vem um comunicado da empresa que organizou, falou assim, não, 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 tá errado, não são 500 convidados, são 150. Cara! É brincadeira, vamos pra um rápido intervalo, a gente já volta.